Esse é o Acápsio, e nós vamos falar sobre o fim da Cúpula da Amazônia, que realmente deu muito pouco resultado. Infelizmente, deu resultado em um ponto que eu acho que vai ser muito prejudicial. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Luiz Bourbon, comunista com burnout e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. A Cúpula da Amazônia, que estava reunida lá em Belém, o Lula até teve por lá e coisa e tal, pretendia reunir todos os países que têm pedaços da Amazônia. A Amazônia, vocês sabem, está principalmente no Brasil, mas tem um pedaço na Venezuela, na Colômbia, até na França. A Guiana Francesa também tem uma parte da Amazônia. Inclusive, havia a expectativa que o Macron viesse para esse encontro, mas o Macron, muito acertadamente, não deu bola para isso e, de fato, não teve nada significativo aqui. Mas, embora não tenha tido nada significativo, eles criaram o tal do IPCC Amazônico. Vamos entender o que é isso daqui, né? Aqui, está aqui. A declaração de Belém é divulgada sem meta comum para desmatamento zero e também sem proibição da exploração de petróleo na região. Esses eram os dois temas que o pessoal queria colocar nisso daí. O sucesso para o pessoal esquerdista era botar esses dois temas nessa declaração, mas isso não rolou. Parece que Guiana, Suriname e Bolívia recusaram a possibilidade de sair do encontro com uma meta única de redução do desmatamento. O Brasil queria colocar para todo mundo desmatamento zero em 2030, mas seria uma meta muito arrojada. Então, esses outros países muito espertamente negaram e, com isso, ficou sem meta nenhuma. E também tinha o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que queria a questão da proibição de petróleo na região, não explorar petróleo na região. O motivo para isso é o fato de que na Colômbia não tem petróleo na Amazônia colombiana, então ele fica chateadinho e não quer que o resto do pessoal explore também, né? Enfim, no final das contas, também não foi aprovado porque outros países usam pra caramba. A Venezuela explora muito, o Brasil quer explorar na Foz do Amazonas, enfim. Então, assim, as principais merdas que poderiam ter saído desse encontro não saíram. Felizmente, uma coisa positiva. A declaração tá aqui, uma declaração cheia de obviedade, cheia de besteira. Não porque vamos combinar esforços do governo no mais alto nível pra fazer avançar uma nova agenda comum de cooperação. Isso não quer dizer nada aqui, né? Chega a ser engraçado que entre os princípios que eles colocam aqui, a igualdade de gênero com participação ativa e promoção dos direitos da mulher. E, assim, olha só, eu acho igualdade de gênero importante. Eu acho que a mulher deve ter mais oportunidades mesmo. Mas, cara, isso aqui é uma coisa referente à Amazônia. Por que colocar esse negócio aqui, né? Fica uma coisa meio solta, meio fora do tema ali, né? Mas é aquele negócio, é o que eu digo pra vocês. Esse pessoal todo aqui, essas turmas todas, o pessoal verde, o pessoal da Amazônia, e coisa e tal, é todo mundo a mesma coisa. É um monte de comunista travestido, de verdinho, de ambientalista e coisa e tal. É o que acontece nesses casos, né? Enfim, mas, embora a maior parte das coisas aqui não tenha passado, infelizmente o tal do IPCC Amazônia passou. Infelizmente. O que é isso, né? Painel Intergovernamental Técnico-Científico da Amazônia. É uma instituição tipo o IPCC. O IPCC é a instituição que foi criada pela ONU pra estudar as mudanças climáticas. E aí, o tempo todo, eles ficam liberando relatórios cada vez piores, cada vez mais catastrofistas, cada vez mais dizendo que não, que agora vai acabar. Não, a gente tem seis meses, senão vai acabar o mundo. Não, porque agora acabou tudo, vai alagar tudo, não sei o que lá. E por que eles emitem esses relatórios, né? Veja, eu acho que tá tendo um aquecimento global, sim, tem problemas climáticos, sim. A minha dúvida é se eles são tão urgentes quanto esse pessoal fala e principalmente se o governo tem capacidade de resolver isso. Me parece que não, me parece que o problema existe, mas o governo quer usar isso pra criar leis, criar mais impostos, cobrar mais imposto, tirar mais liberdade das pessoas, sem ter nenhuma chance de resolver problema nenhum no final das contas, né? E por que é um problema criar um pacote, um instituto similar a esse aqui no Brasil? Por quê? Porque o IPCC já tem esse problema lá na ONU. Imagina, você é um cientista do IPCC, você trabalha num órgão cujo objetivo é alertar para mudanças climáticas. Repara, qualquer pesquisa que você faça vai ter que ir no sentido de apontar problema climático e sugerir que o governo vai cuidar da coisa, que o governo vai fazer mais coisa. Vira uma armadilha. Hoje em dia, qualquer ambientalista que fale contra, que esteja no IPCC, vai ser demitido, porque é lógico, né? Imagina, se o IPCC um dia emitir um relatório dizendo olha só, a mudança climática existe, mas não é tão grave assim, não, tá tranquilo, tá beleza, então tá jóia. O que vai acontecer? A ONU vai demitir esse pessoal. Então a gente não precisa mais do instituto para cuidar da mudança climática, se tá tudo tranquilo. Repara como é que o incentivo é importante nesse caso. O incentivo do pessoal do IPCC, como é um órgão que existe só para isso, foi criado com esse objetivo, é evidente que ele só vai gerar relatórios catastróficos, cada vez piores e coisa e tal. E a mesma coisa vai acontecer com o IPCC da Amazônia. Eles vão criar esse painel intergovernamental técnico aqui, que vai criar, todo ano vai soltar relatórios, um pior do que o outro, que o desmatamento tá trágico e coisa e tal, sem contar que, evidentemente, você sabe como é que funciona isso, todo esse pessoal verde é esquerda, né? Tudo é esquerda disfarçada. Então, no final das contas, se entrar um governo de direita aqui no Brasil, nossa senhora, vai ser uma catástrofe. A Amazônia pegando fogo, não sei o que lá. Entrou o Lula, não, olha só, o Pantanal voltou a sorrir, a Amazônia voltou a sorrir e coisa e tal. As queimadas continuam do mesmo tamanho, o desmatamento continuou do mesmo tamanho, mas agora a Amazônia tá sorrindo e coisa e tal. Esse tipo de coisa, né? Enfim, acho isso daqui muito ruim pelo mesmo motivo. Você cria um incentivo para esses cientistas que vão estar nesse painel, né? É lógico, vão ser chamados cientistas o quê? Que já estão alinhados com essa ideia, né? Se é um painel para discutir a degradação da Amazônia, tem que ser cientista alinhado com isso. E, de novo, o cara vai ter que produzir todo ano relatório catastrófico, catastrofista, vai acabar o mundo, o pulmão da Amazônia, não sei o que lá e coisa e tal. Enfim, muito triste isso daqui, mas isso daqui agora já foi, né? Já aprovaram, o Lula já aprovou isso daqui. Vamos ver se vai passar, o que vai acontecer. Maneira de cuidar da Amazônia é muito simples, é propriedade privada. Dá para as pessoas que moram na Amazônia, a área da Amazônia, e cada um decide o que fazer. Se for realmente importante para a humanidade manter a área coberta, manter a área florestada, vai ter gente que vai fazer isso, porque vai ganhar dinheiro com isso. Se não, se não for tão interessante assim, a pessoa vai lá, desmata e planta alguma coisa, faz alguma coisa. Não tem problema, a economia resolve tudo. Essa ideia de que não, temos que, o governo que vai resolver e coisa e tal, isso sempre gera decisões absurdas e sem sentido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.